Oi pessoal, bem-vindos ao canal Marina, Elisa e Família! Isso mesmo pessoal! Também tá aqui! E também Mia tá aqui! E eu sou Amanda, Marília, tia, Marina, Elisa, Mia e Regi! Pessoal, e hoje vamos fazer um vídeo que é o seguinte, a gente vai no Drive Thru da McDonald's e vamos pedir tudo o que o carro da frente pedir no McDonald's, Drive Thru! Exatamente isso! Agora, se for um hambúrguer, a gente vai ter que... Vai ter que entrar de novo, né mãe? Quantas pessoas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Já pensou se sair só um hambúrguer? Vai ter que passar de novo na McDonald's! E galerinha, a gente tá aqui esperando porque não tem ninguém, deixa eu mostrar pra vocês! Não tem ninguém aqui e a gente tá aqui aguardando entrar uma pessoa, um carro pra gente conseguir fazer o pedido! E eu que vou pedir, viu? O que será que vai dar essa experiência? Ai meu Deus, eu tô até com medo, gente! Eu espero que o povo da frente não peça muita coisa, pelo amor de Deus, gente! E peça a coisa que a gente goste também, né galerinha? Imagina só a gente pedir uma coisa que a gente não gosta! Ela pode ser até que peça um cheeseburger, mas aí eu só gosto de servir a carne e queijo! Então galerinha, estamos aqui aguardando alguma pessoa chegar pra gente conseguir fazer esse vídeo! Então... E Mia, gente, tá falando de boca e cheia! Oba! Pessoal, acabou de chegar um carro! Pessoal, eu tenho criança! Eu sim, sabe o quê? Aham! Uma adulta e uma criança! Oba, vai ter pedido que criança gosta! Vamos lá então! Do brinquedo! Mia, é tudo que o pessoal da frente pedir, Miazinha! Eu acho que pode ser que venha brinquedo, hein? Que tem uma criancinha atrás! Ela tá olhando os brinquedos, ó! Ih, ela tá olhando o brinquedo! Vai ter brinquedo, gente! Eita! Pra felicidade da galerinha aqui! Vamos apostar! O que que vai ter? Quer apostar? Vai ter Mc Lans Feliz! Eu também acho que vai ter! Eu acho que vai ter milkshake! Milkshake e sunday! Top sunday! Top sunday, eu acho que não vai ter não! Mia, você acha que vai ter o quê? Mas eu acho que vai ter Mc Lans Feliz! Vamos pedir, eu vou pedir! Viu, Marília! E hambúrguer! Vai, vai de passagem, Marília! Ih, eu acho que vai ser pouco pedido, hein? Galerinha, eu acho que vai ser pouco pedido pra minha alegria! Uuuuuh! Eu não vou gastar muito! Eu quero pedir! Mari vai falar com a moça! Oi, oi, tudo bem? Boa tarde! Eu vou querer, por favor! Oi, Mari, tá aí! Eu vou que o carro da frente pediu! Pediu! Tá gravando um vídeo, Mari? A gente tá gravando um vídeo! Agora, por favor, tudo que o carro da frente pediu! Pode ser? Pode! Pode! O mesmo pedido! Obrigada! Não tem atenção! Não te acharam não, viu? Muito obrigada! É surpresa, moça! Tchau! Obrigada! Ai, 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 meu Deus! Tô até com medo, gente! Meu Deus, gente! Tô com medo! Mas eu acho que a moça da frente só pediu coisa pra filhinha! É, eu também! Ai, gente! Tô tensa! Ai, tenta ainda! Não vou molhar, gente! Não vou molhar o que ele tá pedindo! Não molha, não molha! Não molha! Eu tô apagando agora! Ai, eu tô com medo! Ó, quando eles passarem, eles pedindo! Vai dar de gente tudo igual! O que será, gente? Surpresa! Deve que tudo fez! R$25,90! Foi baratinho! Foi baratinho! Então foi o Maquilante Feliz, eu aposto! Não fala não, viu, moça! Pode passar aqui! Não olha! Não olha! Não pode olhar notinha! Não pode olhar notinha! Ai, 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 pessoal! Tem que passar duas vezes! Meu Deus, tem que passar duas vezes! Se for pouca comida, a gente vai ter que passar de novo, hein? Não! Até se for muita! Não, 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 não! Não! É, mas a gente não olha! Obrigada! Obrigada, moça! Tchau! Tchau! Obrigada! Eu faço uma garra com isso aqui na década? Não! Não pode olhar para o carro da gente pediu! Gente, não olha para o carro! Que tem que ser surpresa! E aí, gente, eu tô com medo! Gente, será que ela acha uma casquinha? Será que não? Uma casquinha não custa 25 reais! Também tá achando a minha mãe! Eu acho que é! Eu acho que eu quero brinquedo! Eu acho que ela pediu tudo que eu pedi! Eu vi! E tá piçando! Tem mais de você! Quem? E também tem! Não, olha, é ótimo! Não olha, não, não olha! Não olha, gente, vai ter surpresa! Eu acho que eu vou acertar! E não vai ver como é que ele... Eu acertei! Eu acertei! Eu acertei! Eu acertei! Eu acertei! Eu acertei! Mária falou que tá piçando! Eu não sei, gente! Você que tinha chocolate de baunilha! Você que tá com medo! Ai, gente, sabe que eu tô piçando chocolate? Eu vi que o menino chega de baunilha! É? Então vai servir pra quem? Regi! 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 Liga gosta de baunilha! Obrigada! Gente, o Mickey shake é de baunilha! Olha, foi o Mickey shake! Tá piçando, hein? Mila tá me ligando! Tem o seu chocolate! É ovo maltinho! Quer ver? É de ovo maltinho, pessoal! Mãe, você não bateu o Mickey shake! Ovo maltinho! Ovo maltinho! Ovo maltinho! Ovo maltinho! Quem gosta? Eu! Ai, mãe, mãe, mãe gosta! Você também! Você também? Quer provar? A gente pode dividir, você pode provar! Gente, a gente está! Só pra você ter esse chocolate! A gente não pode ficar triste! Mila tá me ligando, gente! Ai, gente! E na hora que eu tenho que pegar o milho! É de baunilha com morango! O quê? Tá piçando aí! Sério? Quer morango? Nossa, agora que aqui pode ser muito bem! Obrigada! Tem mais coisa, moça? É de caramba! Não, não tinha isso! Ah, brincade! É de contra morango! Amém! Obrigada! Tchau! Não, Mia, peraí! Não tem morango, não, mamãe? Tem! Aí! Mia não! Mia! Mia, a gente passa de novo! Mia! A gente vai passar de novo agora? Agora eu! Mia tá chorando, gente! Que ela tava doida por um McLaren feliz! Mas, pessoal, veio um milkshake de ovo maltinho! A gente vai de novo! A gente vai de novo! E um top sunday completo! Agora com calda de morango! Mamãe, eu posso falar com você? Quem vai querer ficar com milkshake? Eu! Não, com o top, quer dizer o top sunday? Não sei! Me dá com o que eu quero! Ninguém quer, não me dá! Regi vai querer! Me dá com o que eu quero! Toma e Regi! Agora eu vou falar tudo e pegar a coisa! Porque minha irmã já fez isso! Minha brinca! Vai passar de novo! Tem lixo? Então, pessoal, esse foi o vídeo! Tem um outro vídeo! Ah, mas a gente faz outro vídeo, né? Não, não! Sim! Mas, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo aqui! Liga aqui! Eu tava tomando o milkshake, né? É duro! É porque é duro assim mesmo! Tem que ficar... Tem que ter força pra puxar isso aí! Vai na página! Resultou! E Mia chorando porque ela tava querendo que ia chegar o McLaren feliz! Mas não chegou! E eu sem nada! Agora a gente vai voltar, a gente vai voltar no McDonald's pra pegar nosso lanche de verdade! Exatamente, gente! Mas eu gostei dessa parinha! Foi bem legal! Foi bem divertido! Primeiro bem, gente! Eu vi muita gente fazendo... Eu tenho muitos anos que eu tô querendo gravar esse vídeo! É muito divertido! Eu adorei, gente! Foi muito legal! Não foi legal! Então foi isso! A Mia disse que não foi legal! A gente tem que repetir esse vídeo pra ser legal com a Mia também! Então, pessoal, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, deixe o seu like! Like, like, like! Estima de likes! Se inscreva no canal se você ainda não... Se você ainda não for inscrito! Ativa no... Oh! Compartilha esse vídeo com seus amigos! Então... Tchau, gente! Beijão, beijão! Amo vocês! Tchau, tchau! Yubi! 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 Eubi! Eubi!